Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no Conarratório da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é meio que um pedido de desculpas. Fiz uma coisa assim, sem querer, não foi por querer mesmo, foi bem assim, tipo, espontâneo. O convite do Discord que eu criei, que eu lancei no canal, alguns vídeos, principalmente nos AFs, se eu não me engano ele tá nos AFs, na descrição do AF. Aquele convite em específico, eu fiz uma cagada, sem querer assim, foi totalmente inocente, não tive noção nenhuma do que eu tava fazendo, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Quando você cria um convite no Discord, você cria lá uma barrinha, que você clica assim. E a pessoa que aceitou o convite entrar no grupo do Discord e ganhar o cargo, ganhar o cargo não, ele tá no servidor, e não ganhar cargo algum, ela é excluída automaticamente quando ela sai do Discord. Então, tipo assim, você entra no Discord, não ganha nenhum cargo, e quando você sai do Discord, você é excluído do servidor ou do grupo onde você entrou. Eu não sabia. Eu vou descobrir isso por um aluno, e pela galera lá, por um cara muito legal, Big Broccoli, e pelo aluno, que é o Guilherme, que me explicaram que sem querer eu não sabia que eu tinha feito isso. É, tipo, eu tô fazendo esse vídeo assim porque eu sei que três ou quatro pessoas, talvez cinco no máximo, entraram lá, acessaram esse link que eu usei como link oficial por quase um ano, mais de um ano, embora tenha pouca gente inscrita no canal, pouca gente foi pro Discord, mas... É cinco indivíduos, talvez seis, não sei quantos foram, foi algum, meia dúzia, menos de dez, provavelmente. Mas, mano, eu escolhi eles como se eles fossem, tipo, expulso do Discord porque eu quis, entendeu? Como se fosse o dono e estivesse expulsando eles. O que não é fato. O convite é bugado e me expulsava automaticamente. A pessoa entrava no Discord, ficava fazendo um negócio, ela saía, deslogava, já saía automaticamente do servidor. Ela até comentava alguma coisa, algumas pessoas comentavam no Discord, conversavam comigo, aí não continuava a conversa, eu achava estranho. Mas eu não sabia o porquê ela saiu fora do servidor. Eu ficava meio assim, ah, beleza, vai. Puta, cara, tranquilo, saiu, saiu, né? Não continuava a conversa, mas a culpa era minha. Assim, eu criei o convite errado, eu não manjava do negócio, fiz bosta. Então esse vídeo é curto, é só pedir desculpas, foi mal mesmo, galera, foi muito imbecil, assim, tipo... Quando eu for criar convite, tá, grava a tela pra vocês aqui no Discord, você tem que criar convite, quando você vai em criar, você dá aqui um editar o convite, e aqui tem esse esquema, temporário. E esse convite que estava oficial do canal lá no grupo, na descrição dos vídeos, era esse. Temporário, aí fudia tudo. Agora eu vou criar um convite outro, né? Esse convite, no caso, que estava usando era esse aqui, né? Colar aquele. S99 deu alguma coisa? 99 tá bichado, você entra aqui e você vai ter que ganhar um cargo. Se não ganhar um cargo, você é expulso. Então, criar um outro, pôr nos próximos vídeos, né? Porque a ANTA aqui errou completamente sobre esse esquema, acontece, né? Erros espontâneos da minha natural tolice, e eu já cometi uns erros, assim, sabe? Engraçado que você vai descobrir que eles são erros daqui 20 anos, assim, tipo... Uou! Já fiz bosta a vida inteira, você descobre que estava errado anos depois. Isso aqui foi anos mesmo, acho que tem uns dois anos esse link aí. Bom, é bom que já foi arrumado agora, né? É perdão mesmo pra todo mundo que foi expulso de maneira compulsória, bem grosseiro, assim. A meia dúzia de pessoas, né? Mas agora eu vou arrumar o link. Agora eu organizei o canal também, porque eu vou usar ele de novo pra fazer trabalho de aula. Então, foram uns dois anos de link zoado mesmo. Perdão demais, assim. Bom, eu não gosto... Eu me sentiria ofendido se estivesse nessa situação e tô pensando em mim mesmo. E que coisa estranha que aconteceria comigo. Eu ficaria um pouco, ah, ok, né? Que bosta de servidor é esse? Me expulsou, né? Não fiz nada pra ser expulso. Eu pensaria mais ou menos isso, no certo sentido. Então, é, de fato. Que bosta de servidor que eu criei que expulsava as pessoas automaticamente. Vou arrumar isso. Vou falar pros alunos da próxima semana que eu usei esse link pros alunos. Eles entraram e eram expulsos, entraram e eram expulsos. Cara, o que migue é, mano? É, bom, é só isso. Esse é um disclaimer. É um erro. Eu não sei de que título do título pra essa bosta aqui desse vídeo, mas é... Puta, puta, vacila. Vacila mesmo. Eu acho um vacila, né? A galera do Discord achou até engraçado, mas eu pessoalmente acho um grande... Nossa, não tem nem o que falar. Falei muito imbecil. Mas fica pra história. É uma das coisas mais idiotas que eu já fiz na minha vida. Tem várias, na verdade, mas essa aqui é uma das que eu demoro pra perceber que eu tinha feito. E alguém me avisou que eu não tinha nem me tocado. Então é isso, galera. Esse quadro de um curto de cinco minutos explicando por que diabos esse link do Discord é bugado. E agora não tá mais bugado. Os próximos links são links oficiais mesmo. Se quiser entrar lá na galera, conversar com a galera do servidor, pode entrar. A próxima é meia dúzia que vai entrar. Claro, que só entra meia dúzia. E é isso. Obrigadão. E até mais aí. Falou. Perdão aí.